Música 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 e aí ae aqui é mas por aqui que eles possuem onde usamos esteiro que fazia bem ae se nos conectávamos aqui em direitos em direitos aqui em direitos o segundo lado aqui em direitos aqui em direitos aqui em direitos em direitos o 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 E o que nós temos aqui até isso Segundo a questão de garras Garras da direção Garras de torn gdzie Automatic transmission A gente vê que esportport Deja também Garras de manual Garras de manuel Garras de garras de garras Garras de ovulhos Pedrard arras Garras de garra Garras de garras de storage Garras de garras de garras Garras de garras Garras de garras Garras de garras Boutons Passenger de airbag Agar Yarras que é E aí , , , , , , , Se conversarmos com a touch-screen, como nós começamos, Toyota logo, é a mesma unidade que vimos em Fortuner. Aqui nós nos alertamos que a gente tem um cuidado para a road e a carinha. A display e a touch-screen não dá a carinha. A carinha está mostrando a carinha, a carinha está mostrando a carinha, a carinha está mostrando a carinha. A carinha está mostrando a carinha. O que é que tem aqui? Além disso, as suas fotos, ação de todos os modos, para poder ver como o vídeo, a nossa voz é muito boa, e estamos vendo uma voz de vocês com a GPS, e a gente tem que falar de sombra, então a gente vê como o sombra como a sua voz. Descente sound A company does remote control A system can control Automatic climate control A right side knob A temperature E aí E aí E aí E aí E aí Não tem opção de controle de air volum Se nós falamos sobre instrumento de instrumento Ele tem um grande color de M.I.D. Como vocês estão aqui, vocês podem ver, Innova logo Depress Clutch and Start the engine Como vocês estão começando, vocês estão começando Como vocês estão começando, vocês estão começando Eles estão começando com a tachometer e a right speedometer E a gente tem que ter temperaturas e fuel E aí Vamos lá para a nova logo. Aqui nos dá uma bike para a dedicated à direção que qual é a camada está dentro, Será que a camada do ar aberto, então a camada está dentro e um lado está dentro. Algunos veículos dao com a camada está dentro da direção em direção, ou seja, a direção, quando esses dois sobre o set, os tempos não estão tendendo a mesma coisa para ver. Aqui todos os veículos que que ele tem, podemos ver as opções e tudo o somente, podemos fazer um clique em direção, onde podemos ver os outros dois anos no faz, mas o que é um dia com o dia de uma vez mais e a gente sabe que a gente tem que ver que tem o marcar um dia uma vez que é uma vez que se for que tem uma vez que tem um e o que é o que é o que é o que é o que é? E aí E aí E aí A C que vens recebiam tem, retratable do handle Me lhe جاءi em, a side no storage space Dei g IG, a right side no glass holder Ya cup holder me lta a Seis happened em, a other side no glass holder Ele Ya I m lhe gagai em, masthis glass holder Ya cup holder cooli is em A CCooling em In both sides no retractable door handle Me lhe deu e Supers pas ceit moved com a side no toyota Neatly Toyota nes gagai ko designed Seat com o inclinación, podemos ajustar o inclinación a pouco 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 a pouco. o 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, nós temos que que a deca de carros de carros, temos que que tomar o motor de carros. E o motor de carros de carros de carros de carros de carros novas. Ele está fazendo o motor de carros. Agora, nós nos sentimos que a Innova Krysta, temos que que eu esteja aqui com 10 inches. Eu me parece que é um pouco de deformado, mas durante a longa distância, não pode ser tão fracas. Agora, nós nos sentimos que a Innova Krysta, em que a gente está fazendo a test drive, como nós nos sentimos aqui, é que a gente está em carros. Automatic version Oso é o que cará El nosso caráculo E o que cará Displacement O que cará E o que cará É o 0.80 O que cará Emangar com ele Descent caráculo O que caráculo Ocel da caráculo É o que caráculo O que caráculo O que caráculo O que caráculo Não pode o termos birdotei Mas É isso Valeu Váculo Adequedo Esse carro Por favor Eleveu 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 O que caráculo Ops Eleveu Eleveu E aí E aí E aí E aí da sua parede a sua parede DOMNOR a gente está ficando bem mas o se pode falar com o muito confortável a gente não é mais confortável mas não é muito confortável então vamos fazer a bonnet e vamos fazer a luta como vocês podem ver aqui o bonnet foi cladding e a gente está colocando aqui há algum outro e a gente está colocando a gente está colocando Então, o maior motor é o port, vamos fazer isso para ver. Depois de um tempo, nós estamos chegando aqui. Então, hoje, nós vamos falar sobre a Toyota Innova Crista. Então, a nova Innova está aqui. Vamos ver que a engine é muito maior do que a carinha de comprimento. A carinha é muito fácil de cruzado com a carinha. se comparar com a nova Innova, se comparar com a nova Innova, então, a gárdia de espaço também aumentou. Seating com a terceira, a segmento é o mais confortável que Innova oferece aqui. Mas se você for a tall passenger, então, a terceira, não se sentia muito mais confortável por aqui. Innova, uma gárdia que já tinha um segmento em um benchmark de conforto, então, a nova Innova, o maior drawback é a gárdia. Então, a gárdia de power aqui é muito mais ampliado. 2.8 litros engine Self drive Automatic transmission 2.8 litros engine Power Não tem mais Ova-price segment Innova 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 Comfortable Innova 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 Like Subscribe Don't forget to subscribe You can press the bell icon If you have a new video You will get a notification You can follow us on Facebook The links will be shown below In the description Till the next video Goodbye